Boa tarde pra todo mundo, já coloco o nome aí no chat e eu vou pedir pra vocês, hoje a gente vai finalizar o capítulo 8 Professora, mas você sempre fala que a gente vai finalizar o capítulo no dia, a gente nunca termina, mas termina hoje sim porque falta pouca coisa, tá bom? Basicamente é o final ali, a gente tá estudando sobre a influência dos espanhóis na América Espanhola, né? Quando eles vieram pra cá, recapitulando rapidinho... Cadê? Peraí que... Ai Jesus... Então, vou compartilhar aqui com vocês os slides, nós estamos então estudando América Espanhola, certo? Se por acaso cair, porque depois desses momentos de tempestade, vocês sabem que eu já retorno, tá? Nem que seja pelo celular. Tá bom. Falamos sobre Cristóvão Colombo, ele chegando na América, né? As divisões, as regiões que eram da América Espanhola, falamos que desde o início os espanhóis já tentaram colonizar a região diferente dos portugueses, né? Que vão demorar um pouco mais esse processo de colonização e que eles vieram massacrando os indígenas, outros achavam que esses indígenas seriam incorporados às nações europeias. Então, como eles achavam... Uma coisa que é importante vocês saberem, tá? Os indígenas não eram vistos como seres tão diferentes. Eles eram pessoas também para os europeus, diferente do negro. O negro, ele não é pessoa, ele é bicho para o europeu, ou até menos que bicho. Em compensação, o indígena, ele acha que é como se fosse uma classe inferior. Ainda é um ser humano, mas primitivo, atrasado. Eles viam desse jeito. Então, eles vão trazer aqui várias coisas que são uma missão civilizadora. Vão trazer a cultura para cá, porque eles achavam que os indígenas não tinham cultura. Não tinha passado, não tinha história. Aquela ideia que a gente já discutiu muito em sala, essa turma entende bastante sobre isso. Tanto de cultura, sobre os âmbitos que podem ser culturais, quanto o passado histórico. O quanto é importante isso e o quanto os indígenas têm, sim, tudo isso. A gente já estudou sobre isso em filosofia, por exemplo, várias vezes. Então, quando eles chegam aqui, eles acham que, na verdade, esses grupos não têm. Todo mundo tem cultura. Exatamente. Independente se é diferente da minha ou da sua, certo? E aí, vinha um grupo, em massa, as pessoas aqui ficavam próximas às Antilhas. Depois, eles vinham procurar ouro, né? E vão construir suas cidades em cima das cidades originais ali, dos indígenas ou dos grupos lá do período. Lembra que eu falei para vocês que o mesmo termo indígena não é um termo que eles utilizavam. Porque eles eram apenas etnias diferentes. Povos diferentes, com língua diferente, cultura diferente, religião diferente. símbolos diferentes que eles pintavam, símbolos religiosos diferentes. Quando os europeus chegaram aqui, eles determinaram que todo mundo é indígena ou índio. A gente ainda mudou um pouco mais, né? Porque era meio que, ah, é índio. Índio é tudo igual. E não, são completamente diferentes. Então, aqui as quatro divisões principais que eu mostrei para vocês. Expliquei para vocês as diferenças entre crioulo, mexiço e indígena. Mas, gente, se você não anotou na semana passada, anota. Vou repetir mais uma vez. Primeiramente, deixa eu pegar nesse aqui. Nós temos os chapetones ou crioulos. Eles são o mesmo grupo, as mesmas pessoas. Por que que é um sistema de castas, né? Que o livro traz? Não é igual os indianos. Na verdade, é porque se você nasceu de um jeito, você não tinha como mudar isso. A primeira classe aqui, os peninsulares, eles são brancos e espanhóis. Eles nasceram na Espanha. Tem como mudar a sua ordem de nascimento? Não tem. Então, essas pessoas, elas vão nascer peninsulares e elas vão morrer peninsulares. O que que faz diferente? Gente, pode mudar se ela voltar para a Europa e não for mais peninsular aqui. Ela vai só morar lá na Espanha mesmo. Então, primeira categoria, menor. E eles são brancos, são nascidos na Espanha e são os funcionários do governo. São pessoas ali que vão apoiar o governo espanhol para garantir com que todo o dinheiro, tudo que a Espanha foi extraído daqui vai realmente para a Espanha, tá? Então, eles trabalham nos altos escalões, em toda a administração religiosa, do território, tudo que é administrativo, apenas os peninsulares vão poder. E os crioulos, quem que são? Gente, quem não anotou na semana passada, anota isso. Porque não é só para vocês saberem agora. Ano que vem vai cair de novo e eu quero que vocês já tenham uma noção, tá? Os crioulos, diferentemente dos peninsulares, eles não nasceram na Espanha, eles nasceram na América. Mas eles são filhos de pai e mãe espanhóis, tá no livro. Sim, mas eu estou pedindo para vocês fazerem um resumo de vocês. Então, eles são pai e mães espanhóis, tinham direito às terras, à herança dos pais, mas nunca, jamais poderiam ser líderes. No território, porque esse era direito dos peninsulares, tá bom? Muitos desses crioulos vão ser filhos de peninsulares ou chapetones, mas não podem administrar por causa disso. Aí nós temos os mestiços e os mulatos, né? Que vão ser aqui, mestiços, uma mistura de branco com índio. Como eu falei para vocês, poucas pessoas, algumas vezes vão ser consensual, outras não, vão ser vítimas de estupro mesmo. Se ele nascer um pouco mais branco, ele pode trabalhar ali como capataz, como feitor, ajudando a organização das fazendas, em que ia proibir com que os negros ou escravos fugissem, tá bom? Então, eles trabalhavam, tinham uma certa liberdade maior, como se fosse um trabalhador assalariado, mas ele é filho de indígena. E o mulato é filho de negro com branco, também, é vítima de estupro, tá? O filho do estupro, de uma certa forma, em que eles, se fossem mais branquinhos, também poderiam trabalhar nessas fazendas desse jeito. Não precisavam ser escravos, tá? Depois nós temos os índios, os indígenas, no geral, que são a base da sociedade, e nós temos abaixo deles os negros, que são sempre escravos, tá? Os indígenas ainda tinham uma certa liberdade. Depende do grupo. Eu expliquei pra vocês isso, falei que as ordens religiosas trouxeram, né? Escolas, catedrais, hospitais, conventos, denunciavam as violências, e construíram, destruíram os tempos e construíram as reduções. A gente parou aqui, tá? Então, as reduções, elas se referem... Gente, tem isso na página 46, tá? Do ladinho ali, numa parte azulzinha, se você não grifou, dá uma grifada nisso, no seu livro. Tá? Refere-se às vilas indígenas construídas pelos missionários europeus na América com o objetivo principal de catequizar os índios, os indígenas, né? Ou nativos. Então, eles vão levar pra essas espécies dessas fazendas de galpões, tá? E vão ali ensinar eles como ser pacífico por causa da catequização, tá bom? Controlando a modo de vida dos nativos antes, eram os nômades ou seminômades, e não vão ser mais possíveis transitar. Eles vão ter que ficar nas reduções quase que preso, tá? As aldeias praticavam agricultura e tinham uma vida seminômade. As reduções chegavam a reunir 3 mil indígenas de diferentes aldeias. Então, a maioria dessas reduções não tinha bem uma definição. Ah, esse grupo é de um, esse grupo é do outro. Às vezes, eles nem eram amigos, eram grupos rivais. Mas lembra aquela ideia de que europeu não tem passado, tem uma cultura atrasada, não vai entender que esses grupos podem ter rivais, né? De acordos, enfim, da história. Então, eram obrigados a trabalhar ali nas plantações para o cultivo deles, ou para o sustento deles, assim como um sustento, assim, muito grande da igreja católica, tá? De alimento ali para as ordens religiosas, com constante vigilância, horas e horas de trabalho, podendo receber castigos físicos, se não cumprissem as determinações, tá? Para impedir, então, que esses indígenas voltem para suas aldeias, quando eles são tirados de lá, as aldeias são queimadas, tá bom? Quem assistiu N com E, que é uma série linda na Netflix, na terceira temporada tem a história de uma menina indígena que ela é pega por uma ordem religiosa para ensinar e aí para extrair realmente a cultura. Gente, são cenas muito fortes. E nem tem, assim, tanto abuso físico, mas o psicológico é muito forte. Nossa, eles cortando o cabelo dela, tirando a cultura dela mesmo, sabe? Como aquilo, algo como errado, tá? Conquista militar. Tudo? Esqueci. O domínio espanhol efetizou-se na segunda metade do século XVI ao subjugarem os povos incas e aztecas. Fato que se deu pelos espanhóis já usarem armas de fogo. As armas bem mais avançadas, né? Aí nós temos dois anos de tentativa para conquistar o povo azteca e apenas Hernán Cortés, que é esse carinha que vocês estão vendo aí. Gente, é importante vocês saberem quem é ele. Sim, até a época de vestibular vai cair alguma coisa sobre ele, tá? Então, já aprendam agora, conheçam pelo menos um pouco. Ele foi o conquistador do grupo azteca, tá? Em 1519, ele vai levar 600 homens, 32 cavalos. Lembra que cavalos não eram animal nativo da região. 10 canhões. E eles fizeram acordo com alguns indígenas ou algumas aldeias nativas. Algumas até que estavam sobredomínio dos aztecas, mas não queriam mais. Outras que eram inimigas mesmo, em que eles falavam assim, Ah, a gente vai te deixar livre se você ajudar a conquistar aquele território. Ou então, ah, a gente vai deixar você dominar essa região se você ajudar. Então, vários grupos, nem todos vão ser beneficiados, não. No final, vários deles vão ser enganados mesmo e vão ser destruídos também pelos europeus. Mas eles vão ajudar, sim, a destruir o povo azteca. Então, após três meses de sítio em Tenochtitlán, Tenochtitlán, quem não sabe o que é estado de sítio. Então, interesse. Interesse e uma forma também de... Ué, eles são pessoas normais, entendeu? Você não age, às vezes, por interesse. Tudo que você faz é porque você é bonzinho? Às vezes, não. A gente age como interesse, não é verdade? Isso é uma coisa normal do ser humano. Tipo, ah, vou lavar a louça pra minha mãe que eu quero ganhar um sorvete hoje. Então, alguma coisa, uma vez na vida, você age por interesse. O interesse deles não era só de ganhar as terras ali, mas também o interesse de sobrevivência. Eles viram que as armas dos espanhóis eram muito mais avançadas, então era uma forma deles protegerem. Também era uma forma de sobrevivência. E aí, quem não sabe o que é estado de sítio, basicamente, eles cercavam a região na cidade de Tenochtitlán, que era a principal capital, era a capital do império, em que nada entra ou sai da cidade, se não vai ser atacado. Então, não entra nem sai comida, não entra nem sai água, não entra nem nada. Então, depois de três meses sem entrar e sair nada, a cidade começa a enfraquecer até que eles vão ser atacados. Então, a cidade foi atacada e destruída. Seu ouro, eu vou arrumar aqui, foi derretido e mandado pra Europa. Gente, eu não falei sobre isso na semana passada? Tô em dúvida. É que eu dou a mesma aula duas vezes, eu fico meio confuso. Incas. E aí, nós temos, eles vão ser finalmente atacados. Aqui nos Incas, nós temos uma outra figura muito importante. Esses dois são os maiores conquistadores da América Espanhola, tá? É Francisco Pizarro, que é esse carinha que vocês estão vendo aí. Ele vai levar 168 soldados junto com ele, 30 cavalos e várias armas de fogo. Vão levar três tentativas pra conseguir realmente conquistar ali o território. E não é logo de uma vez. Ele tem uma grande resistência do povo Inca. E a falta de água e comida pra eles também não facilita muito. Não era uma região fácil, né? De fácil acesso. Como eu falei no capítulo anterior, eu falei, ah, esse daqui é o Ataopa, a gente vai voltar sobre ele. Aqui ele de novo. Em 1532, então, eles, na terceira invasão deles, eles capturam o Ataopa, né? E o mantém refém. Falando assim, tá lá na página 47, tá? É a altura certinho da sala. Eles falaram assim, ah, uma sala de 7 metros de comprimento por 5 metros de largura. Eles falaram assim, tá vendo o tamanho dessa sala? Pensa ali, 7 metros de comprimento pra 5 de largura. É bem grande, né? Era uma sala gigante. Ele falou, tá vendo essa sala? A gente devolve o Sapa Inca de vocês, que era o Ataopa na época. Um dos últimos, né? Sapa Incas, que é o líder Inca. E a gente... Assim que vocês encherem, tem que lotar de ouro essa sala. Então, eles esperam, né? Durante 5 meses, os indígenas, os Incas, né? Vão escavar ouro, vão derreter joias, vão derreter até imagens, né? Porque eles gostariam de receber o seu imperador novamente. Até porque ele era considerado alguém que tinha dons espirituais. Então, eles queriam favorecer o seu imperador. Fora que, era a única forma da sua nação sobreviver também. Mas, quando eles finalmente conseguem, né? Juntam todo o ouro, enchem a sala, os espanhóis derretem o ouro, mandam esse ouro pra Europa e matam o Sapa Inca. Então, não é cumprido o acordo que eles tinham feito com os espanhóis. Os espanhóis, na verdade, não cumprem o acordo com os Incas, né? Eles vão lutar ainda por muitos anos pela reestruturação do seu povo. E o último Sapa Inca que existiu foi o Tupac Amaru, que a gente vai estudar de novo sobre ele ano que vem, tá? Porque ele é um grande líder do movimento separatista contra a Espanha. E aí, ele vai morrer aqui em 72, é o último Sapa Inca da história, tá? 80 milhões, 8 milhões de Incas foram mortos pelos espanhóis ou por doenças que eles trouxeram, né? Doenças até como a gripe, que não era uma coisa que eles tinham aqui. Pra gente, hoje em dia, é bem normal, mas a gente tem desde sempre, né? Desde pequenininho, você pega, então vai criando anticorpos. Eles não tinham isso. Então, eles tinham um anticorpos para outras doenças e não tinham remédios aqui que eles soubessem como curar esse tipo de coisa. Então, a população vai ser dizimada mesmo, tá? Ouro e prata. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, tá? A presença espanhola no Novo Mundo foi uma busca constante, né? Por metais preciosos. Ouro, depois prata, como disse. Conforme se estabeleceram na região, confiscaram o ouro das populações locais, derretendo esse ouro que eles tinham nas joias, nas imagens, tá? Obrigando os nativos a trabalhar na extração do metal. Começa na página 44, mas vai 48, não, 47, 48, 49, tá? Esses slides que a gente vai estar falando agora. Até o fim, né? Na verdade, da parte espanhola. Então, obrigavam os nativos a trabalhar na extração de metal, falando que se eles não trabalhassem, iam atacar suas aldeias. Muito ouro na América Espanhola, que foi encontrado nos rios. Então, penso que era passar, por exemplo, 12, 14 horas com o pé dentro d'água, cavando ali para ver se encontrava ouro, né? Com aquelas peneiras. Não sei se vocês já viram o tipo de extração de ouro na água, como que era feito pela mineração anterior. Se vocês puderem, dá uma olhadinha em algum documentário, alguma coisa no YouTube, sempre tem, tá? Então, garimpavam ali. E os indígenas, às vezes, não eram gente suficiente, então eles traziam também escravos negros, tá? Os espanhóis enviaram para a metrópole o ouro, encontrado na região de São Domingos, Porto Rico, Panamá, Cuba, México e Peru. Lembrando que essas regiões têm senões hoje, mas não eram conhecidas completamente assim naquela época. Com o tempo, né? Lá depois, na segunda metade do século XVI, uma hora o ouro acaba. Porque a gente estudou sobre bens duráveis e não duráveis na natureza, né? Recursos renováveis. Mesmo um recurso que não é renovável, a gente considera como não renovável, ele se renova. Mas é muito mais do que a vida humana. Então, uma hora vai acabar o ouro. E aí começa ali a entrar um declínio na extração de ouro, porque não tem mais. Até que eles descobrem a montanha de Potossi. Muito importante. Montanha de Potossi aqui, ó. Se a gente pensar bem, fica quase na nossa altura, né? Se aqui está São Paulo, a capital, a gente deve estar um pouquinho aqui para cima. Tá? Opa! Então, a montanha de Potossi vai ser um território atualmente na Bolívia, tá vendo? É pertinho. Território com abundância de prata. Potossi tornou-se a Espanha, desculpa, tornou a Espanha o reino mais rico e poderoso do planeta, porque ela era uma montanha rica em prata. Muito, muito rica. Vão ser quase 100 anos de extração nessa montanha. Essa imagem de fundo aqui é Potossi hoje, tá, gente? Para vocês conhecerem um pouquinho mais. Uma das maiores aglomerações urbanas também do mundo. Se você pensar que em 1573 haviam 112 mil pessoas vivendo só na cidade de Potossi, que ela começou a ser construída em volta do Comida Montanha. Porque se a montanha tinha prata, a galera do garimpo foi para lá. Se lá tinha muita gente do garimpo, o pessoal comercial foi lá porque tinha gente para comprar, né? Porque tem gente que tem ouro, tem prata, enfim. Em compensação, a cidade comercial mais importante da Espanha tinha 90 mil. Olha só que a Potossi tinha mais gente do que a cidade espanhola, né? Mas hoje não tem mais, né? A maioria dessas regiões tem ouro, prata, tem. Mas é que é muito lá no fundo, dá muito trabalho, é muito pouca quantidade. Então não compensa extrair pela quantidade, porque é um processo caro. Além do que, os que não são caros prejudicam muito, muito a saúde. A gente vai falar sobre isso agora. Potossi, cidade comercial, né? A cidade tornou-se um centro comercial da América Espanhola com igrejas, salões de teatro, casas de jogos. Tinham diversos pintores, músicos, escultores e arquitetos morando na cidade ajudando a cidade a ser construída da melhor forma possível já que era uma cidade rica, né? Tinha prata? Potossi, como uma cidade, como um local de garimpo foi gerada pela mão de obra escrava da população indígena. Os espanhóis, então, impuseram a mita. A mita, ela era uma técnica já utilizada pelos aztecas. Não, pelos incas, desculpa. Eu lembrava que eram dois. Tipo, o que é a mita, né? A mita, tá lá na página 49. Não bem detalhado, mas dá pra você ter uma ideia. Tipo de trabalho rotativo e compulsório, então, é obrigado. E já existiu entre os incas em que homens entre 18 a 50 anos tinham que trabalhar. Isso equivalia, né? Um sétimo de cada população de província deveria servir nas minas. Então, se você morava ali na sua comunidade indígena, um sétimo da população precisava ir lá servir. Se não fosse servir, a sua vila ia ser atacada. Então, é melhor servir. Então, eles ficavam lá servindo de seis meses a um ano sem poder voltar pra casa. Trabalhando até 18 horas por dia. Com alimentação, às vezes, até precária. Depende da região, tá? Depende de quem que era o empregador. Muitas pessoas morriam nunca nem voltar pra casa. Porque se você já estudou, já viu algum documentário, alguma série que passa sobre mineração, sabe que várias escavações, principalmente pra minério, né? Saem diversos componentes químicos que prejudicam o pulmão. Geram tuberculose, pneumonia grave. Então, eles vão sofrer muito com pós inalados aqui, ó, na montanha, criando diversas doenças respiratórias. Além do que as pessoas que estavam no rio por 14, 16 horas pra pegar ouro no rio, também não sobrevia muito, né? Porque você ficar tanto tempo dentro da água, Com o pé dentro da água ainda? Não tem jeito. Longas jornadas diárias, péssimas condições de trabalho. Mita é reconhecida pelos historiadores como o mais cruel regime de recrutamento forçado aplicado pelos espanhóis. Então, eles... Apesar de existirem, né, muitos locais que vão ser bem ruins, a forma de escravidão, essa daqui como uma escravidão forçada pelos espanhóis foi uma das piores, tá? A partir do século XVIII, a prata de Potosí começa a dar sinais de estar acabando. De novo, gente, não dura pra sempre, tá? Em 1779, cerca de apenas 20 mil pessoas residiam em Potosí. Como eu mostrei pra vocês naquela foto mais recente, né? Potosí hoje é uma cidade, mas ela decaiu muito com o tempo. E aí nós temos aqui, página 48, tá? Falando sobre os piratas e os corsários. Quais são as diferenças? Quem já viu piratas no Caribe? Um, principalmente, os outros também, né? Mas um, acho que é mais claro sobre isso. Um e dois. Eu sempre vou voltar em França e Caribe, eu gosto muito desse filme. E o que que era um pirata? Se você já viu alguma coisa de pirata, você vai saber muito mais o que é o pirata do que é um corsário. Mas um pirata eram criminosos que cruzavam os mares apenas para roubar outros navios. A ideia do One Piece, por exemplo, que a gente tava falando agora há pouco, né? Do anime, eles são um grupo de piratas. O One Piece, especificamente, o navio, né, do Roof, ele não é tão pirata com essa categoria. Mas os outros são. Eles roubam, sim, outros navios que estão ali circulando. E você pensa, o quanto era rentável ser pirata nessa época? Olha o tanto de movimentação que a gente tá falando após grandes navegações. Perderam o medo de entrar ali além mar? Ai, Jesus, acabou na aula. Então, praticamente, eles não pararam. Porque tinha ouro, prata, joias, ferro, tudo sendo levado, né, das Américas pra Europa. Então, era muito compensador roubar esses navios, certo? Agiam por conta própria. Isso aqui é importante. É o que define o pirata do corsário, né? E dividiu entre si a carga roubada. Em compensação, um corsário eram marinheiros que praticavam o corso, ou seja, a caça a navios mercantes de outros países agindo com autorização de um governo. A gente tem um exemplo muito claro com a Inglaterra. Como eu falei do Piratas do Caribe, aqueles navios que tem ali uma relação que são da Inglaterra, né, no Piratas do Caribe, a maioria deles são corsários. Eles chegam a falar, né, aquele ali é o corsário mais veloz. O que é um corsário? É uma espécie de um pirata também, só que é a mando do governo. Entendeu? Ele acha que ele tem autonomia por causa disso. Até mesmo os corsários ali da Inglaterra em alguns momentos, no filme 1 e 2, né, eles param outros navios e falam, ah, esse navio está confiscado, pela ordem britânica, por exemplo. Então, é uma espécie de pirata, mas ele tem autorização. Então, as características, assim, principalmente como que os corsários se desenvolviam. Eles buscavam mais mercadorias mesmo que estavam sendo transportadas de uma região para outra, tá? Como eu disse, foi uma prática muito comum pela Inglaterra. Ficavam com uma parte do booting, que é o conjunto de bens que foi roubado ou tomado pelo inimigo. O resto era entregue ao país que o contratou, que contratou o corsário. E aí, a gente começa agora páginas 50, 51, 52, 53, tá? Gente, coloca aí o nome no chat, tá? Agora, diferente do que a gente está usando de América Espanhola, a gente vai entrar em ingleses na América. A gente falou, né, vocês sabem que a América Latina, por exemplo, tirando o Brasil, quase todos falam o espanhol, né? Quase todos. Tirando a guia na francesa ali, que vai falar o francês, poucos não falam o espanhol como língua oficial. E por que os Estados Unidos, então, falam inglês? Por causa disso aqui, tá? Esse período aqui que a gente vai sair explicando agora. Século XVI, mais ou menos, tentaram montar a Inglaterra, né? A Espanha não tinha como dominar o território todo. Tentaram montar, então, uma colônia ali na região que hoje a gente entende como América do Norte, tá? O primeiro grupo, ele vai ali de 1585 e 1587. grupo de colonos foram deixados na ilha de Ruanoque, hoje atual Carolina do Norte. O problema é que três anos depois foram procurar por eles e esse grupo tinha assumido. Até hoje não se sabe o que aconteceu com eles. Alguns historiadores acham que eles se misturaram ali com as comunidades nativas, outros que eles só foram mortos mesmo. por não conhecer, né? A região, o povo, a terra, o clima. Lembra que os Estados Unidos tem de tudo, né? Tem furacão, tem tsunami, tem vulcão, tem terremoto, tem tudo. Então, a segunda tentativa aconteceu apenas 20 anos depois, tá? Um grupo de colonos desembarcou no atual estado da Virginia e fundou um assentamento, tá? Em 1607 e 1733, os britânicos fundaram, então, isso... Por que que tá aí, né? Na verdade, é entre. Porque, ao longo disso, algumas colônias vão sendo formadas, tá? Não são todas que vão ser formadas de uma só vez, mas, no final, vão ter ali as 13 colônias na costa atlântica da América do Norte. Os Estados Unidos vai surgir aqui, tá? Ainda não tem a ideia que nós temos hoje, mas as 13 colônias é a nação inicial ali que vai surgir como os Estados Unidos quando ele foi independente, tá? No século XVIII, conquistaram a independência unindo-se e deram origem ao novo país, os Estados Unidos. Mas isso aqui a gente vai estudar mais ano que vem, tá bom? Foca ali nas 13 colônias. Diferentemente de outras colonizações que vieram pra cá, pessoas enviadas pelo Estado, a colonização norte-americana, né, das 13 colônias, vai ser totalmente entrega à iniciativa privada. A Inglaterra não queria se envolver completamente com isso, mas queria os recursos da terra como delas. Então, ela falou assim, olha, quem quiser de comerciante, quem quiser tentar uma vida nova lá na América, pode ir, a gente apoia. Entendeu? E aí eles vão, né? O processo foi entregue, então, à iniciativa privada. Empresas organizadas por comerciantes ganharam do governo uma autorização para instalar colônias em determinadas regiões, tá bom? Recebiam o monopólio do comércio, a tarefa de conseguir pessoas interessadas, né, em se estabelecer no novo mundo. Então, eles tinham ali uma certa liberdade, tá? Podiam escolher até as pessoas que queriam morar com eles, mas eles tinham que pagar atributos em Inglaterra. O perfil desses primeiros colonizadores ingleses era variado. Vieram em busca de uma vida melhor, fugindo das perseguições religiosas pós-reforma protestante, né, contra-reforma e outros movimentos que vão surgir lá na Inglaterra, tá? Que a gente vai fazer a melhor ano que vem. Grupos de protestantes, puritanos e... Quaker? Alguma coisa assim que fala? Além de alguns grupos católicos. Gente, quatro minutos. Quem não colocou o nome na chamada, coloca. Embarcaram nos navios. Então, soldados, nobres, pessoas sem recursos, comerciantes, pessoas degradadas que não eram... As pessoas na sociedade não se importavam, alguns ófãos e um pequeno grupo de mulheres que vão ser leiloadas quando chegarem aqui porque eram poucas mesmo e as pessoas... Leiloava-se para saber quem que era... Mariana, Antônio, Fabiano, Suelen... Mais alguém? Em 1620, grupo de colônias ingleses dirigiu-se à América do Norte, tá? Para fundar as colônias de Massachusetts... Massachusetts... Essa palavra aí... É... É um trava-língua esse local. Em 41 dessas colônias assinaram, então, um pacto pelo qual se comprometeram a estabelecer um autogoverno nas colônias, o pacto chamado Malflower. Manifestaram o desejo de ter liberdade nas novas terras, o termo de liberdade e influenciaram a formação das demais colônias inglesas, tá? E aqui vão ser as 13 colônias iniciais. Carolina. E vai ser bem divididinho entre Norte e Sul. Vai ser importante vocês saberem isso aqui, Norte e Sul, porque a gente vai voltar numa guerra que vai ter entre os dois. E é importante vocês saberem quais são as características, tá? colônias do Sul. Principalmente fugidas, né? Pessoas fugidas que eram pobres, artesães, agricultores e aventureiros em busca de recursos. Além de pessoas abastadas que apoiavam o rei Carlos I, que vai sair ali do poder, vão tirar ele. Então, essas pessoas vão ter que fugir, tá? Após a queda da monarquia, fugiram para tentar uma vida melhor. Outra característica, né? Formavam uma aristocracia rural. Desculpa. É importante entender que é uma aristocracia rural porque eles vão ter um grande latifundiário, tá? Um foco na produção e extração de algodão e tabaco. E a mão de obra do Sul vai ser escrava. Quando você vê essas questões que são bem fortes de de Ai, Jesus, como é que chama? Racismo nos Estados Unidos são muito aqui, ó, por causa desse grupo aqui, tá? Dessa formação. Eles entendiam, então, vão depender muito para dar certo as suas fazendas, né? De algodão e tabaco com o objetivo para extração com a mão de obra escrava. Gente, características de plantation, olha só. Monocultura, mão de obra escrava, aristocracia rural, tá? Objetivo de exportação, plantation. Quem não lembra o que é, a gente já estudou em geografia, dá uma olhadinha aí. E as do norte, eles eram grupos de puritanos e pobres fugindo da perseguição religiosa, principalmente. Cultivavam produtos agrícolas, mas não em grande escala, tá? Em pequenas propriedades para o seu próprio consumo. Eita, nós! Focavam-se ali na produção de navios nessa região, então, o que eles mais tinham de comércio era a produção de navios, mas eles também comercializavam pele e a pesca na região, tá? Colônia do Norte. Alguns participavam do comércio triangular e eles tinham a mão de obra livre. É importante isso aqui, porque esse aqui é o motivo que vai causar a guerra de secessão que a gente vai estudar ano que vem, tá bom? Que um tinha a mão de obra escrava e a outra livre. Comércio triangular. Como que ele funcionava, né? Colônia do Norte compartilhava o melasso, compravam, desculpa, o melasso e cana-de-açúcar das antilhas, né? Das antilhas. As antilhas que transformavam em rum, a bebida era levada para a África e trocada por homens e mulheres escravos ou escravizados. Pessoas que eram vendidas para os colonos do sul ou antilhas que vendiam o melasso. E olha aqui, o triângulo, tá vendo? Ele sempre vendendo um para o outro. Tudo bem, gente? Não vai dar tempo de continuar, mas muito obrigada. Faltou três slides só. Alguém ficou com alguma dúvida? Se não, faz um joinha aí para mim. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.